Fala família! Beleza? Aqui é o Natsu trazendo mais um vídeo pra vocês. Galera, no vídeo de hoje eu trouxe uma construção bem bacana pra vocês. Dá uma olhada. Eu gostei muito de fazer ela, eu achei bem massa, velho. Nossa, ela é bem fácil de se fazer, galera. Vocês vão ver. Não tem segredo nenhum, tem bastante espaço aqui dentro. Dá pra fazer pique uma salinha de baús aqui. Nossa, ficaria bem massa. Mas, galera, não esqueça de se inscrever no canal caso você goste do vídeo, beleza? Curte também, compartilhe com seus amigos pra ajudar o canal a crescer, beleza? Comente, dê seu feedback, galera, no que eu posso estar melhorando no canal, o que eu posso estar trazendo de conteúdo novo, beleza? Então, sem mais enrolações, partiu pro vídeo. Bom, galera, eu já separei os itens que a gente vai utilizar pra construir essa casa. Então, basicamente, é bloco de quartzo, laje de quartzo, tábua de pinheiro, concreto cinza, ou lã cinza, se você preferir, se você tiver aí também, dependendo da versão que você estiver. Painel de vidro tingido de ciano, neve e escada de quartzo. Beleza? Pra começar, a gente vai fazer um pilar aqui, digamos assim, né? Com três blocos de largura. E vamos subir cinco blocos de altura. Beleza, galera. Feito isso, a gente vai puxar dezesseis blocos de quartzo pra trás. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Calma aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Beleza, galera. Feito isso, a gente vai pular um, dois, três blocos. No quarto, a gente sobe um pilar. Vamos forrar aqui embaixo também já. Aqui a gente vai colocar cinco blocos totais. Beleza? E vamos subir um. Aqui vai ser onde vai ficar a nossa porta. Então, já vou deixar marcadinho aqui. Certo? Onde será a nossa porta? Vamos subir esse pilar aqui também. Vamos subir mais um. Vamos quebrar esse daqui, que eu fiz errado. Aqui, galera, a gente vai pegar o bloco de quartzo agora, beleza? Então, a gente vai colocar um aqui, dois. Vamos puxar uma janela e fechar de novo. Aí, agora sim. Agora temos aqui a marcação da nossa porta. E, galera, já vamos colocar o vidro aqui? Pronto. Beleza, galera. Feito isso, agora a gente vai pegar o bloco cinza da sua preferência aí. Vamos levantar um pilar de uns... Deixa eu ver. Um, dois, três... Três, quatro, cinco, seis, sete... Sete blocos de altura? Não, oito. Oito blocos de altura, beleza? Feito isso, agora a gente vai puxar pra dentro da casa mais três blocos. Vamos levantar tudo, tá? E aqui pra fora mais dois. Beleza? Agora aqui a gente vai puxar mais cinco blocos. Um, dois, três... Quatro, cinco, seis. Certo. E aqui pra dentro também mais cinco, beleza? Fechando meio que um quadrado de... De seis por seis. Tranquilo? Deixa eu tirar essa chuva. Beleza, galera. Agora eu vou levantar isso daqui. E assim que eu terminar, eu já volto, beleza? Feito isso, a gente vai vir aqui do lado. Onde tá esse bloco cinza. E vamos colocar mais onze blocos pra esquerda, beleza? Então um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Vai ficar assim. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, só que aqui será menor a quantidade. Então será mais dez, se não me engano. Enfim, é até ligar isso daqui. Ligou, galera. É só fazer o mesmo esquema que aqui, beleza? Colocar a janela, eu vou colocar depois. Então é só a gente completar tudinho com esses blocos brancos. Fechou, galera. Vai ficar assim. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos vir aqui e preencher esse vazio aqui, beleza? Pra gente poder fazer o telhado agora. O telhado é basicamente a mesma coisa, o mesmo material, quartzo, tranquilo. Então assim que eu terminar de fechar aqui o telhado, eu já volto com vocês, beleza? Fechou, galera. Seguinte, eu vou subir mais um bloco aqui. Esse bloco cinza aqui, eu tô achando que tá muito baixo. Então, aí. Agora sim. Agora fecho aqui. Pronto. Agora, galera, a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar a neve e vamos colocar aqui em cima. Terminando de colocar a neve, galera. Agora a gente vem aqui. Coloca o bloco de quartzo. Beleza. Até encaixar aqui. Pronto. Fechou. Esse é o formato básico já da nossa casa. Já tá quase pronta. Agora a gente vai pegar esses blocos aqui que a gente tinha quebrado. Vamos dar continuidade aqui pro fundo. Só que aqui, galera, vai ser dois blocos. Não será um só, beleza? Então, você vai fazer isso até contornar a casa inteira. E quando chegar ali na frente, a gente vai fazer uma chaminé pra ligar esses pontos aqui. Aqui já volta a ser um bloco só, beleza? Não coloca dois aqui, não. Tranquilo. Aqui agora, galera, a gente vai fazer a nossa chaminé. Então, a gente vai colocar um bloco aqui. Beleza? Outro aqui e outro aqui. Vamos pôr um aqui. Mais um aqui. Pra gente marcar, né? E conseguir colocar a escada invertida. Beleza, galera. Ficou assim. Se vocês quiserem, também, vocês podem aumentar um pouco. Caso estejam achando muito baixa a chaminé. Eu vou até fazer ela um pouco mais alta aqui pra vocês verem. Aí, ó. Melhorou um pouco. Ficou melhor. Agora a gente liga esse slab de quartzo aqui. Tranquilo. Bom, galera. A casa é basicamente isso, né? Pra vocês verem. Ela é bem fácil de se fazer. Eu vou pegar uma porta aqui já e colocar aqui. Lembrando, galera, que eu tô utilizando a textura Modern HD, beleza? Pra dar uma cara diferente pro vídeo e como é construções modernas, então nada melhor também do que uma textura moderna, né? Galera, é o seguinte. Eu vou iluminar aqui um pouco. Deixa eu pegar a tocha. Pôr no chão mesmo, só pra gente conseguir enxergar. Aqui no fundo, a gente vai pular um bloco. Como vocês podem ver aqui. Vamos pular um bloco aqui. Quebrar três de altura. Pula mais um. E quebra mais três de altura. Com dois de largura, beleza? Aqui a gente vai fazer uma janela. Vou quebrar esse daqui também pra pôr a madeira. Vamos pegar agora painel de vidro e simplesmente colocar as nossas janelas. Pronto. Feito isso, se vocês quiserem também, vocês podem pular um aqui e colocar um dois. Pula um, um dois, pula um, um dois, pula um, um dois. Tranquilo. Agora é só preencher tudo com janela. E basicamente as janelas da nossa casa já estão prontas, beleza? Esse é o interior da nossa casa. É claro que ela decorada ficaria bem melhor. Bom, agora vamos partir pra decoração externa. Beleza? Não tem nenhum segredo da decoração externa, na verdade. A gente quebra dois blocos aqui. Pega o bloco de quartzo. Não, aqui é slap. Pega o bloco de quartzo. E sai preenchendo toda essa alçada aqui. Essa calçada, digamos assim, né? Pronto. Só isso. Aqui você deixa assim mesmo. Aqui a gente pode fazer um caminho aleatório com pedras. Até aqui, mais ou menos. Vamos quebrar aqui alguns blocos. E aqui, como é a entrada da nossa casa, a gente pula alguns aqui também. Pra fazer mais um caminho. Agora a gente pega uma pedra aí de sua preferência. Uma rocha, né? E eu vou pegar... Cadê? Sumiu. Vou pegar esse daqui e essa daqui. Certo? Aí como fica. Eu gosto de fazer esse caminho aleatório, galera. Fica bem legal. Eu gosto bastante. Dá um efeito diferente nas construções, né? Aqui. E fechou. Deixa eu ver... É, tá bom aqui. Vou puxar mais um pouquinho pra cá. E qualquer coisa a gente faz o rio um pouquinho maior. Beleza, família. Vai ficar assim. E agora, galera, a gente vai vir aqui na frente. Vamos quebrar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete blocos. Pra cá a gente vai quebrar mais quatro pra esquerda. Um, dois, três, quatro. E vamos ligar esses blocos aqui, beleza? Vamos fazer o mesmo esquema aqui também. Então vamos pegar aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. É só ligar. E vai ficar assim, galera. Agora a gente vai vir aqui. Vai colocar um bloco. E um bloco. Mais um bloco. E mais um bloco. Beleza. Vai ficar como se fosse o símbolo de uma pokebola, eu diria. Parece. Deixa eu quebrar mais uns aqui e colocar... Aí. Pronto. Agora, galera, basicamente a gente vai utilizar... Slab de madeira, standart branco, tapete, né, da sua cor preferida. Eu vou colocar um tapete diferenciado aqui. Esse tapete cinza claro. Tapete cinza claro. E também cerca da sua cor aí favorita que você preferir, beleza? Então a gente vai contar aqui, sentido lá pro lado maior. Vamos contar um, dois, três. Ou seja, no meio. Vamos colocar uma cerca aqui e uma aqui. Vamos pegar agora a nossa lã que a gente escolheu. E colocar em cima. Aqui vai ser a mesma coisa. Só espelhar lá. Tranquilo. Agora, galera, a gente pega os slabs. Coloca aqui. E agora a gente vai pegar o standart e pôr aqui atrás. Mirando no slab, beleza? Não esquece disso. Pronto. Essa é a nossa decoraçãozinha. Agora é só espelhar do outro lado. Pronto, galera. Esse é o resultado final da nossa casa. Olha só que bonito, galera. A única coisa diferente que eu fiz aqui, né? Só foi preencher esses buracos aqui com água. E eu coloquei também uns canteirinhos de flores, né, galera? Simplesmente eu utilizei trapdoors. E grama comum, né? Isso você acha em qualquer lugar, desde que você tenha Silk Touch. Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero, sinceramente, que vocês tenham gostado. Gostaram? Então, se gostaram, não esqueçam de compartilhar com seus amigos. Inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para ficar sempre por dentro de quando tiver vídeo novo, beleza, galera? Vira e mexe que eu estou lançando vídeo de construções agora. O canal é novo, mas como vocês podem ver, o conteúdo é bom. Então, eu garanto para vocês que tem muita coisa melhor ainda para ver, beleza? Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. E fiquem bem, galera. Tchau, pessoal!